Estar aqui tem sido... Eu não sei, acho que eu não tenho uma palavra para definir, sabe? Exato, assim. Mas é sobrenatural. É, sobrenatural é a palavra. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Esse resgate do propósito talvez seja a frase que mais marcou a gente. A resposta do Senhor foi muito específica. E saber que eu ouvia a voz do Senhor a respeito de coisas que virão é muito importante. Mas é muito mais do que importante para mim, sabe? É algo que vai mudar toda a minha história. Foi algo emocionante, sabe? De ver algo que Deus falou para a gente anos atrás começar a se realizar aqui. A gente vê realmente as pessoas voltando o coração para Deus. E a gente vê que tudo isso é para Deus. Isso traz muita alegria para o nosso coração e mostra que a gente está indo no caminho certo. Graças a Deus. Graças te dou, pois me amaste. Graças te dou, pois me salvaste. Boas novas, eu vou proclamar. Eu já participei de vários acampamentos de jovens. E normalmente o acampamento de jovens pega duas caixas ativas, põe num tripé, um violão, uma batera sem microfonação, sem nada e canta algumas músicas e faz um retiro para jovens. E a direção que Deus deu é não, vai ser excelente. Vocês vão fazer com o que vocês têm de melhor na mão. Mas a gente, tecnicamente, trouxe muita coisa para cá e tentou proporcionar para a galera uma experiência não só espiritualmente muito profunda, mas também tecnicamente muito profunda. E eu acho que a gente conseguiu vencer esse desafio. Todos os nossos desafios precisamos deixar para trás e fazer com que esses desafios nos tornem mais fortes, olhando para frente, olhando na esperança da promessa, que é o avivamento. O brasileiro fala tanto do avivamento e nós queremos nesse novo tempo. Mas algumas coisas precisam ser realinhadas. Então tudo que nós vivemos aqui é um realinhamento para aquilo que o Senhor quer para esses próximos anos na nação brasileira. Atraio meu coração Atraio meu coração Eu posso te tocar Deus falou muito com a gente, continuem. Vocês estão no caminho certo. Continuem, porque tem muitas pessoas ainda que precisam ser resgatadas, muitas pessoas que ainda precisam ter um encontro de fato com Deus e que essa adoração no Brasil e no mundo precisa ser restaurada para que haja o avivamento e para que as pessoas conheçam de fato a Deus. E o Camp, para mim, individualmente, foi uma extensão do cuidado dele. Claro que a gente já sabia que seria falado aqui sobre louvor e adoração, mas foi muito mais do que isso. Eu diria para todas as pessoas, venham com o coração muito aberto de tipo assim, Deus, faz o que você quiser fazer porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável e ponto final. Eu não só indico como já tiver o próximo, a gente já está escrito, não só eu, mas a minha família também. Entendeu? Então não vem só você, tem que trazer a família inteira. E com certeza eu não saio daqui apenas com boas lembranças, mas saio daqui com uma direção específica para esse novo tempo que está por vir. E eu acredito que o Brave Camp do ano que vem, em primeiro lugar, vai ser muito maior, porque todo mundo que está aqui já quer garantir vaga para o ano que vem. Mas além de ser muito maior, eu acho que a profundidade que Deus está nos levando durante esse ano, a partir desse evento, vai nos dar muito mais experiências e autoridade para o Brave Camp do ano que vem. Não sei onde vai ser, ainda não temos data, mas uma coisa a gente sabe, é que vai ser extraordinário. Ordenas. 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 Amém.